Eu já te parrei, menina jovem, que não adianta amar um homem como eu. O amor que tu senta em mim agora, em outra hora uma outra já sofreu. Meu amor é ligeiro como o vento, é o momento que se passa entre nós dois. Quando todas elas falam em casamentos, eu dou um jeito e vou deixando pra depois. Meu pensamento hoje vivem muito longe, tem um amor que há muitos anos já se foi. Quem amou primeiro, amor com loucura, nessa vida não consegue amar dois. Vejo seus olhos devagar, perder no brilho, como as estrelas que se esconde atrás das nuvens. Meu bem, como estará o seu pobre coração, comandado por um pensamento volúvel. Por favor, não fale nada, meu bem, porque eu sei que seu prazer é ir comigo. Querida, ouça bem o que eu redigo, não fique com raiva de mim, não chore porque fui o seu amigo. Quem amei há muitos anos é minha esposa, mãe do meu filho e dona do meu abrigo. Quem amei há muitos anos é minha esposa, mãe do meu filho e dona 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 do meu filho e